Fabrício 5080, o Paraibano estourado Fabrício 5080, o Paraibano estourado Vai te contar a vida, vai novinha, vai pro cima e toma dano Vai te contar a vida, vai novinha, vai pro cima e toma dano Vai, 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 vai A melhor metaleira do forró Respeita essa metaleira que é a melhor do forró Vem, Iguacinho Passei de navia, morena me viu A vaqueada ela olhou e sorriu Vai, vai, vai no canto um pouco de sangue Vem, Iguacinho Passei de navia, morena me viu A vaqueada ela olhou Vai, 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 vai no canto um pouco de sangue Vem, Iguacinho Vem, Iguacinho Vem, Iguacinho Te contou a vida, vem pro cima e vai novinha Toma, toma Te contou a vida, vem novinha Vai, 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 vai Vai te contou a vida, vem novinha Te contou a vida, vai novinha Meu preferido Ô forró, minha dona Meu ferido, meu perfeito Matriando pra hoje é o nome da fé Honra Oi, como é que eu sou? Aumenta, aumenta, aumenta do homem Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Passa o shopping na tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café A melhor metadeira do Brasil A melhor metadeira do Brasil Tá Seu braço quando você fica louca Fica assangada Fica toda solta Faz cara de sapato E me tirar a minha roupa Por cima de mim Fabrício 5080 O Paraíba no estourado E por mim não tem por que parar E é o que você quer fazer Então faça Segue toda a vida Deixa a vida sem Eu não sei quem inventou Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso aí que dá mais de nada Passa o shopping na tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Vem cá Vem cá Mas prefiro já Que é pra relaxar Te deixa louca Vem cá Mas prefiro já Que é pra relaxar Te deixa louca Vai 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 Me chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas três a pouco pode, vou botar tudo Vou botar tudo com vontade A vizinha sem fazer a like A tropa do cuxo só tem vagueiro, seu pai Me põe a peste sem passar Qual é que elas gostam que nós não temos? Hoje eu tô com a tropa do cuxo Sobe balançada que só tem moleca churros Eu gosto quando fica escuro Sobe, sobe, pode, pode, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do cuxo Pode, 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 aqui só tem moleca churros Eu gosto, ó o melão Fode, 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 coloca tudo Fabrício 5080, o paraibano estourado Estourador O bagulho vai ser de verdade Mas faz amor no modo rock Bota tudo, ô bota tudo sem vontade Uma mesa sem fazer a like A tropa do cuxo só tem vagueiro, seu pai Me põe a porta e sem passar Foda que elas gostam que nós não temos Hoje eu tô com a tropa do cuxo Sobe balançada que só tem moleca churros Eu gosto quando fica escuro Pode, 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 coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do cuxo Pode balançada que só tem moleca churros Eu gosto quando fica escuro Pode, 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 coloca tudo Vai, vai Ô, porrazinho Vai Ô, no raqueiro monte de porra Vai, vai, vai Perfeito, mal cheque, meu perfeito Vai, vai, vai Fabrício, que é o bota do sabuleiro, ô Vai, vai Vai, vai Ô, porrazinho Cozemos de fora, chão Eu vou levar o marquê Vai, vai Não precisa, né Tu tá me querendo Tu tá fazendo teu olhar Eu já tô pensando Minha boca na tua, tua boca na minha Então, vem Minha boca na tua, tua boca na minha Não precisa, né Minha boca na tua, tua boca na minha Já tô pensando Minha boca na tua, tua boca na minha Então, vem Minha boca na tua, tua boca na minha Então, vem Se tu tá me querendo Então, vem Vamos fazer amor Fazer o corpo Tu tá me querendo Então, vem A cama pega Vou Olha, se tu tá me querendo Então, vem Vamos fazer amor Fazer o corpo Tu tá me querendo Então, vem A cama pega Vai, vai Vai, vai Vai, vai Perfeito, bom Sérgio, meu perfeito Vira quieto o estilo O vaqueiro, Viana Vai mais uma, meu cacique Vai, vai, vai Bora, vaqueiro O vaqueiro, Viana O vaqueiro, Bando Forró Beleza, vem Vai Menino de vovó, vai deixar vovô O menino de vovô, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Vai, meu vaqueiro Oh, meu rato Olha o rio do vovô Olha lá na casa de vovô Só nasceu de matelagem Pegou fim de semana Toma um bebê e trabalha Vovó se preocupa com a barra Fica na casada Só gritando assim Pegou fim de semana Vai, vai Pegou fim de semana Toma um bebê e trabalha Vovó se preocupa com a barra Fica na casada Só gritando O menino de vovô Vai deixar vovô O menino de vovô Vai deixar, vai deixar Vai, meu vaqueiro Fabrício 5080 O paraibano Estourado Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai, vai deixar vovô Vai lá, pega Vai, vai, vai Vai, vai Tô, meu vaqueiro Olha o iguacinho Vai lá na casa de vovô Só nasceu de matelagem Pegou fim de semana Toma um bebê e trabalha Vovó se preocupa com a barra Fica na casada Só gritando assim Pegou fim de semana Pegou fim de semana Toma um bebê e trabalha Vovó se preocupa com a barra Fica na casada Só gritando O menino de vovô Vai deixar vovô Vai deixar, vai Vai deixar, vai Olha o menino de vovô Vai deixar vovô O menino de vovô Vai deixar Vai deixar, vai Vai deixar, vai Vai deixar Bora, cruce, Adê Ô, morra 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 Adriano, pra churro Ô, morra Ô, morra Ô, morra Marcosa Bebida rosa e de salto alto Vai dar milando toda sensual Será que ela é do John? Alvaro na flor Bebendo numa praia Quero saber Embaixo dela Quero te ver pelada Vão despertar o teu Te deixar molhada Só não fica sem graça Pelo superfluo Tem que me aconhar É que minha vida corrida Eu não posso te esperar Tem que me aconhar É que minha vida corrida Eu não posso te esperar É que minha vida corrida Eu não posso te esperar Tem que me aconhar É que minha vida corrida Eu não posso te esperar Vai! Para o meu prefeito, meu prefeito Vira a guerra do China No China fecha Olha mais uma batida Volvendo a batida Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu o sorriso Disse aonde você foi Eu vim quando eu enxergava E me fiz nossa irmã E eu sei que é mais que tempo Vida cara Mas ela é boa pra cruz Não liga pra nada Eu quero sair do carro E diz que vai sumir Como eu venho na vaqueira Eu sou rindo por lá A melhor faixa, faixa e não tem fim Fazer acordes já é sara Lestará Vou lá, preparo já Pra te ver sorrir Comprei uma aula de blindada Só pode Quando cê sai de casa Eu fico sem Foi Por que meu Quando lembra do cheiro Na primeira gaveta Vendo as fotos E no canto Desenhei com caneta, nós dois na Vermelho sangue, eu te toquei Você é de raquete Oh, vaqueira Chega pra Cajéssica Vem cá o Belão, vem cá o Belão Eu vou sair cedo hoje do trabalho Vim preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente riu Pra mim já faz muito pra mim Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tento também Estar em seus braços e poder te amar Pra cada segundo vai Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Todo mundo! Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Vim preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se riu Pra mim já faz muito tempo Não leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tento também Eu tento também Estar em seus braços e poder te amar Pra cada segundo vai Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Todo mundo! Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Esses meus vaqueiros que estão por aqui Obrigado, meu vaqueiro Vai, meu vaqueiro Viu na perna do vaqueiro Viu no vaqueiro, vamos por O primeiro vaqueiro do Brasil O primeiro A lua com certeza está de prova As noites em claras que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil A lua com certeza está de prova As noites em claras que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil E se a lua tivesse falado Eu queria que ela fizesse um favor pra mim Me contar o quanto sorriu O quanto que eu sorri quando te perdi O lua, o lua, o lua, o lua Que isso é ela que estou Esperando Esperando Princesa desse Princesa desse Oi, oi, oi Foto minha dessa princesa Tira uma foto de nós dois Uma foto minha da princesa Aqui, ó Olha o forró do Rio Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tu tá ok, tá gostosa Então joga pro campo Vem, 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 outra vez Senta O tomadinho de biquíni Toma, 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 toma Toma, 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 Mais uma Especialmente os coração apaixonado Assim, ó Bora tomar uma, senhora Eu deixo a minha vida de lado Não ligue pra mim Não troque minha vida de gado Por mulher ruim Depois de muito tempo e venta De me rastrear atrás de confusão Pois saiba quem procurar Acha sempre a vaquejada Por minha paixão Vou quebrar teu Iphone Subir na tua vida Se me arrepender de conto na bebida E pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu Iphone Subir na tua vida Se me arrepender de conto na bebida E pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não É pra te ouvir agora eu E deixa a minha vida de lado Não ligue pra mim Não troque minha vida de gado Por mulher ruim Depois de muito tempo e venta De me rastrear atrás de confusão Pois saiba quem procurar Acha sempre a vaquejada Por minha paixão Vou quebrar teu Iphone Subir na tua vida Se me arrepender de conto na bebida E pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu Iphone Subir na tua vida Se me arrepender de conto na bebida E pra me consolar Tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não É pra te ouvir agora eu Tome porró Tome porró Passa espelhada, cama redonda, faz o movimento Corpo na bomba, fumaça, fumaça no vento De frente e lado, com mais tosses, mais tremendo machinho Com amor e com... Faz o chupi, senta no dia em quatro Vem no chupi, chupi na batida Boga de latirro, que eu vou bem em casa Nada de safada vai morrer Faz o chupi, chupi, senta no dia Vem no chupi, chupi na batida Boga de latirro, que eu vou em casa Nada de safada vai morrer Foi, foi, foi O nome é Faleiro do Brasil E não dá Faleiro O esporte é Futebol Vamos lá, Faleiro Vem no chupi, chupi na batida Vem no chupi, chupi na batida